Oi gente, estou aqui já no avião, pronta para ir para os Estados Unidos, queria agradecer a todo mundo que veio no aeroporto hoje, me desejar sorte, me abraçar, muito obrigada, fez toda a diferença para vocês aqui. Deu certo, estou aqui já com o motorista, ele está me ajudando aqui, estou chegando já no hotel e já já vai começar tudo. Acabei de chegar, estou aqui no edifício, tarefa de levar minhas malas, mas cheguei em paz, graças a Deus. Oi, eu sou a Manalisa Alcântara, Miss Brasil, estou aqui com esse maravilhoso, que amo o Brasil, o que você gosta do Brasil? Eu adoro o Brasil e as mulheres brasileiras, eu adoro tudo. É, o que você estava falando que gostava do Brasil? Eu gosto da fechoada, caipira. Brasil, olha, olha o cabelo. Os cachos, os cachos, os cachos dois, as meninas, os cachos. Nossa, mas como a gente está bem parecida no vídeo. Olá, mais um saludo para a gente da Bolívia. Bolívia, salude, Bolívia. Ai, nossa, tem muita gente comentando aí já. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, a gente... A gente, agora está todo mundo aqui. Dá um, né? Oi! A gente está descendo para tomar café agora. Deu tempo e vale descansar, até que a gente não acordou tão cedo hoje. É, estou aqui esperando para provar algumas coisas para a noite final. E depois tem algumas atividades, mas eu não sei exatamente o que é. Porque é tudo muito incerto aqui. Eles dizem na hora e a gente... É, está bagunçando. E agora estou aqui esperando para maquiar. Daqui a pouco vai ter fotos e vídeos. Eu estou fazendo o vídeo. Oi! Oi, bom dia, eu estou aqui com as meninas que falam português. Nosso grupo é hopper. Amém! Beijo! Tchau! Tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal